E hoje iremos reagir ao Trap Style Demon, Naruto, Ishigo e Asta. Não tem saída de dois em um hoje, galera. E o outro é... Style Demon de Carnegie... Como que fala isso? Style Demon 2. Carnegie Meliodas e Naufume, belezinha? Então, sem muita delongas, bora lá! Aqui quem fala é a dama. E aqui quem fala é o vagabundo. Bora lá, gente, pra mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa os comentários, que é muito importante a gente saber das sugestões de vocês. Ó, curtiu, né? Mandou o papo, não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, mano. Sério, tá perdendo tempo. Então, vamos lá pro rap lá, pro trap, perdão. Vamos lá escutar e depois a gente faz a nossa análise, né? Belezinha? Ah, mas você não se inscreveu ainda, cara? Nem você, mano? Aí não, velho, tá de sacanagem, né? Belezinha, bora lá e depois a gente troca uma ideia sobre, belezinha? Então, vamos lá! Tudo pede a razão, eu não sei mais o que eu faço Tomado pela escuridão, eu não vejo mais os meus passos Eu perdi toda a noção Após me sentir derrotado Um demônio tem meu coração Me mantém descontrolado Não, mas com ele é desgraçado, né? Tudo perdido, parece que tudo se acabou pra mim Essa solitão que domina meu peito Transforma meu chakra na cor camisinha Eu vejo minha fúria se elevar Eu vejo meu rolo se despertar É nesse momento intenso de fúria Que nada consigo lembrar É só destruição Demônio de destruição De habitar meu grimório Antimagia Não preciso de magia Acabo com esses copos Em mim o bem é inóspito Meus pensamentos ilógicos No fim do que eu me afogo É de escuridão me sufoco Não tem saída daqui Tem vida Desperta irá Perde a razão Não tem controle Desperta irá Caralho, tá muito doido É de escuridão Não tem razão Não vou se toque em quem amo O perão de agra subir cabezinho Não vou se toque em quem amo O verão o rolo que habita em mim Não vou se toque em quem amo O verão o demo se me consumir Se eu só toque em quem amo Desperta irá Com quem Eu vou atrás Eles são fano demais É Rirando meus ideais Acho que não se capaz Então sempre é meu punho A lâmina da minha espada Onde eu passo e destruo Consumido pela raiva Tão no duvido de mim Já quero brilhar com a mesinha Pão cativada por mim Duplo espadadas eu vim Dizem que é demais Que eu não aguento mais Que do que eu sou capaz Que sou se forte demais Que se foda os demais Não tem saída Daqui tem vida Desperta irá Perde a razão Não tem controle Raiva Consome Vontade Esconde Perde a razão Não tem saída Daqui tem vida Desperta irá Perde a razão Não tem controle Raiva Consome Vontade Esconde Perde a razão Não tem saída Não tem saída Não tem saída Nossa Tá bom Bravo Você viu Não tem saída Não tem saída Fica saída Deixa consumir Muito louco Pai Mano Esse ficou muito top Eu curti demais Eu curti muito o refrão dele E ele deu um remix Nessa voz dele Ficou muito Muito top Não tem saída Não tem vida Dark tem vida Nossa É de arrasar Curti pra caralho Eu vou lá pro próximo Entendeu E depois a gente Já analisa os dois de uma vez Já e a gente dá É O nosso consentimento Da música O que nós achamos sobre ela Belezinha Mano Que louco Não Você imagina o dois então Pode ser melhor Ou não Vamos ver Vai Bora lá Olha o voz Eu soube Eu soube Minha consciência só some A escuridão me consome Da raiva eu sinto fome O verdadeiro se esconde Eu quero mais Não tenho paz Não tenho paz Não tenho paz Nada que me satisfaz Nada se torne brigado Nossa Mano Fica tão louco Me tornou algo descontrolado Na real né Eu não consigo mais me manter em de ao lado A fome é o meu fiel pecado Te peço pra voltar Eu não quero ir Emoções a acabar Quero ficar aqui Eu peço pra não lembrar Eu não aguento sentir A maldição vou quebrar Por tanto tempo Meu escudo Uma das poucas coisas que eu confio no mundo Após eles terem feito eu passar por tudo Campação de mosca pousando nesse chão sujo A vitória me protegeu sem disso tudo Não dá Sei que não posso controlar O melhor jeito é deixar A escuridão me domina O meu coração só acelera A capaína no meu sangue me acelera Essas emoções me consumindo só me quebra E eu sempre a minha penitência é severa Carrego tudo no meu escudo Todo esse peso, esse fato desse mundo Sinto que a fome de um golzinho assim fundo Perder uma amada pela ira é o imundo Some Minha consciência só some A escuridão me consome Da raiva eu sinto fome O meu verdadeiro se some Minha consciência só some A escuridão me consome Da raiva eu sinto fome O meu verdadeiro se esconde Eu quero mais Eu quero mais Não tenho paz Yeah Yeah Some Minha consciência só some A escuridão me consome Da raiva eu sinto fome Ah, que que é isso? Os caras manjou, hein? Qual que você achou melhor? Um ou dois? Não sei, não sei como falar Nossa, os dois foi legal Nossa, foi demais Tá, mas você tinha que escolher um só Ah, não sei Então você tem que saber Um ou só Você tem que escolher Eu já sei a minha opinião Eu vou falar Eu vou dar a raiva no um Um também, né? Eu vou curtir mais um Por causa do Vai falar Por causa do Do Como que fala o nome? O refrão O refrão da uma Da Do um Do Style Demon O um Cara É uma vibe totalmente diferente Tipo, eu não sei porque Eu não tinha escutado esse tipo de vibe ainda dele Entendeu? Porque, mano Isso me brisou demais, cara Me brisou demais Aquele refrão me segurou muito na música Ah, eu também gostei muito Nossa, ele jogou um refrão muito bom E ficou perfeito Que letra sensacional E a gente viu spoilers aí, né? Infelizmente, tinha uns spoilers ali Do Do Que eu tô Do Black Clover E também Ansiosa pra ver Não acredito, ele vai virar um demônio? É isso? Eu não sei Sabe o que eu tava analisando agora? Naruto é o principal e é o mocinho Certo? E tem um demônio dentro dele Que é uma raposa Então Beleza Fique O O Tato Noyasha Que é o Naufumi lá Também Também Tem um demônio dentro dele Tem um demônio E ele é o mocinho Que horror Tipo, entre aspas, ele é o mocinho Né? Beleza O Ishigo Que é aquele do Do cabelo laranja Também tem um demônio dele Que é o Hollow, né? Um dos Hollows Também E ele é o mocinho Certo? Meliodas Também tem Que também apareceu Eu acho que esses caras É meio perturbados É o mocinho É o mocinho Tipo, eles pegam uma pessoa Muito quieta Tranquila E colocam um demônio dentro dela Uma coisa assim Cara, agora Eles são perturbados Eu não tinha pregatado Eu não tinha pregatado Eu não tinha pregatado nisso E aquele também O Kenek O Kenek Eu não cheguei a assistir Não sei nem de que anime que ele é Mas provavelmente deve ser o mocinho Que tem um demônio dentro dele Também Entendeu? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso Que na maioria dos animes O mocinho tem um demônio dentro Tem Entendeu? É por isso que eu sou o mocinho E é assim que eles ficam É incrível E é assim que eles ficam foda É por isso que eu Anime É por isso que eu sou o mocinho Entendeu? Eu tenho o meu demoninho Ficou bonitinho Vai, eu jogo o poder de ser Você voa longe Brincadeira, galera Mano Fala aí Ficou demais, cara Ficou demais Até brisei nesse Nesse trap, mano Fala aí o que vocês acharam do trap Gente, não esqueçam De deixar suas sugestões aqui E o like, maroto Se inscrever no canal E ativar o sininho E bora seguir a gente lá na Nima, hein Isso aí, mano A gente tá fazendo live Todos os dias A partir das 8 horas Então vamos fazer parte Da família lá também Beleza? E mano Esperamos vocês Nota pro trap 1 Dou 10, eu gostei E pro segundo? Também Também? Não, mas aí Você tá me imitando Também, não tem como Nossa, o cara manjou nos dois Mas você tá me imitando Porque se eu vou dar 10 pros dois Você não pode escolher a mesma nota que eu Acho que posso Não Mano Não é importante Eu curti demais, cara Se vocês curtiram, mano Deixa aquele like, maroto, aqui Tanto pra Pra nossas análises, né Nosso react Do nosso canal E tanto também pela música, né Porque, mano Puta, terapizão top, tá bom? E os cara manja E vocês também Coloquem lá Se vocês gostaram do um Ou do dois Ou se vocês gostaram dos dois Coloquem aqui embaixo Nas sugestões Dos comentários Nas sugestões dos comentários Eu falei errado Mas é isso aí, mano Pra quem chegou até aqui, galera Também aqui, meu Forte abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima, hein Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.